Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só gente, semana agroambiental aqui no programa Fala Carlão e a gente incluiu uma participação super especial aqui na Conferência Internacional Josué de Castro sobre Segurança Alimentar e Combate à Fome. Ministro, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. Obrigado pela sua gentileza de falar comigo Carlão. Muito obrigado pela presença, pela cobertura desse evento que reúne de fato quem entende de segurança alimentar e de combate à fome. Que são os produtores rurais, os seus representantes, os criadores e os especialistas, pesquisadores, nutricionistas de todo o mundo que falaram sobre esse tema. Como enfrentar o risco que é sempre presente da segurança alimentar para a humanidade e o risco também da exposição de uma parte da população do mundo à fome. Nós trouxemos esses especialistas de todo o mundo daqui do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, da Alemanha, da Nova Zelândia, da China, da Índia, da Inglaterra, das universidades, de Oxford. Então isso traz muito conteúdo e também muita informação para que a gente possa situar o debate e tirar do produtor de alimentos a ideia das organizações não governamentais financiadas do exterior, que eles são uma ameaça ao meio ambiente. Não, eles são segurança alimentar, eles são sinônimo de combate à fome e não de ameaça ao meio ambiente como as ONGs querem fazer parecer. Então eu queria saber, Jim, qual foi a sua motivação de estar aqui hoje? O que realmente me motivou a vir participar desse evento é por ele ter nos convidado. Eduardo Rebelo mandou o convite para a Secretaria e em sendo o Eduardo Rebelo tem uma relevância maior. O Aldo Rebelo tem laços muito ligados ao Acre, conhece como poucos, anda no Acre desde a década de 70, conhece a nossa realidade e tem muitos amigos lá do Aldo. A exemplo, o nosso presidente da Federação da Agricultura, o doutor Açoeiro Veronês, que é um amigo íntimo do Aldo, que ajudou, inclusive, na construção do Código Florestal, quando o Açoeiro era da CNA, era diretor da CNA, cuidava da parte do meio ambiente. Então essa relação Acre e Aldo Rebelo vem desde muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua mensagem, principalmente para a gente começar a resolver o problema da fome, a gente precisa ter um mapa da fome, saber onde ela acontece. Eu acho que você começou muito bem a sua fala ali, né? Olha, na verdade, a gente tem feito agora todo um trabalho para olhar o problema de fome e má nutrição. São duas coisas importantes que andam juntas, né? Às vezes elas andam juntas, inclusive, nos mesmos lugares. Mas, assim, o que a gente mostra é que, claramente, apesar de todos os países, muitos países terem esse problema, mas tem 60 países no mundo com insegurança alimentar moderada ou grave, e a maioria desses países está na África e no Sul da Ásia, que são as regiões de maior crescimento populacional. Portanto, é um problema extremamente grave. Um outro gráfico que a gente mostra lá, muito interessante, é que as pessoas acham que a insegurança alimentar está ligada diretamente com o problema climático. Ela é afetada por clima e, muitas vezes, tem quebra de safra, como a gente viu, ou tem enchentes, ou tem outras coisas, mas o maior problema que gera insegurança alimentar no mundo são as questões de guerras e conflitos, né? Guerras e conflitos levam a problemas alimentares críticos e as questões econômicas, como foi, nos últimos anos, o crescimento da inflação depois da pandemia e da guerra da Ucrânia. Então, isso mostra que, para nós, isso é uma oportunidade, de certa forma, porque as regiões hoje que mais têm problemas de conflitos, de guerras e de falta de alimentos e déficit nas suas balanças comerciais são países da Ásia. Minha pergunta é, eu tenho duas perguntas, mas, primeiro, por que o Rally aconteceu? O Rally aconteceu por causa da política agricultura durante os últimos 10 anos, aumentando a bírocratia, nova legislação para os agricultores, propósitos como o SUR, a Regulado Sustentável Sustentável. Eles queriam reduzir o uso de produtos de proteção de plantas. Nós precisamos esses produtos para produzir comida por 50%, e isso foi, no final, muito, suficiente. E nós fomos para a rua, porque da proposta do governo alemão de implementar novas taxas para a nossa máquina de pesquisa. Isso custa aproximadamente 0,5 bilhões de euros por ano. E aí, a redução do diesel, não do taxa. Nós recebemos dinheiro de volta do governo, e eles não querem pagar mais de volta do ano. Um ano mais de 0,5 bilhões de euros por ano. E aí, nós dissemos, nós temos que ir para as ruas. E agora, nós mudamos a agenda política em Berlim e também em Brasília. Conte-me sobre o seu princípio principal, o seu princípio aqui neste evento. Sim, eu falo principalmente sobre a importância do emprego agricultor para resolver a imbalança de segurança de segurança que está sofrendo de pressão de preços de preços de consumo e de preços de demanda. O número de números na China sobre segurança de segurança de segurança? Quantos pessoas deixaram pobreza e conseguem comer normalmente? Nós costumamos ter, tipo, 100 milhões de pessoas morando em condição de pobreza, morando todos os dias. Mas hoje em dia, nós já sucessivamente erradicamos todos esses rurais de pobreza. O governo colocou muitos esforços para fazer isso. Uau, como você chegou lá? Bem, isso é uma estratégia compreensiva. O governo tem inventado seis diferentes maneiras para levantar as pessoas da pobreza, incluindo dar-lhes sub-subsidios, dar-lhes oportunidades de trabalho, gerar algumas pessoas que vivem em áreas inestimáveis fora desses lugares, apenas um monte de estratégias para lidar com esse desafio. Me parece que houve agora, nesse ano, na Alemanha, protestos. Eu conversei com o presidente da Associação de Produtores Alemãs. Lá na Holanda mesmo, eu tenho a impressão que foram mexer com as vacas erradas, porque a vaca holandesa é um símbolo da participação da Holanda no mundo inteiro. Por onde você vai no mundo, a vaca holandesa é símbolo de produção de leite. Exatamente, é a única vaca que tem nacionalidade. Sim, é verdade. Então, mexer com um dos símbolos, eu não sei, eu digo que vem uma revolta das vacas holandesas, e disseram, não, nós não aceitamos as leis de Bruxelas, do Green Deal que estão empolgando, do NIT Zero contra a emissão de metano nas facendas, queriam reduzir 30% das facendas holandesas, e o que resultou é uma revolta. O partido dos produtores da agricultura holandesa foi determinada na formação do novo governo que vai assumir agora. Então, isso antecipa uma grande revolução política na próxima eleição da comunidade europeia, que vai ser agora no início de junho, e isso vai mudar basicamente a composição política. que se considera que mais de um terço por cento das curuís, dos assentos do Congresso que tinha o Partido Verde ou a Socialdemocracia vão perder. Então, para os produtores, especialmente o Mercosur, tem que esperar, porque isso vai trazer mudanças. Queria que o senhor fizesse aqui um resumo para nós aquilo que é, o que é ficção e o que é realidade quando a gente se trata do tema Amazônia. Bom, o meu bisavô chegou em Roraima em 1860. E o tema da minha palestra hoje, aqui na conferência, foi no sentido de dizer, olha, a Amazônia é para os brasileiros, da forma como é apresentada para os brasileiros, é uma obra de ficção política. Entendi. Se criam narrativas em torno da Amazônia que só desinformam os brasileiros de modo geral. Entendi. A primeira distorção sobre a Amazônia é a ideia de que a Amazônia é uma região homogênea. Não é. Roraima é um estado que se diferencia do estado do Amazonas, que se diferencia do estado do Pará, que se diferencia do estado de Rondonha e se diferencia do estado do Acre. A Embrapa é tão preocupada com esse tema que existe uma Embrapa dedicada ao tema, né? Exatamente. Na verdade, eu até costumo dizer, viu, Carlão, vou entregar aqui, eu estou na Embrapa há 35 anos, e eu falo que desde o primeiro dia que eu fiz o primeiro projeto na Embrapa, naquela época a gente já tinha que fazer uma avaliação da tecnologia que a gente estava propondo a se desenvolver do ponto de vista ambiental, econômico e social. A Embrapa sempre teve uma preocupação muito grande em trabalhar com a sustentabilidade nas três dimensões. E a gente tem exemplos muito práticos, né? Se você vai lá para o Nordeste, você vai estar trabalhando com sistemas lá, né? Lá, os sistemas resistentes a estresse hídrico e tal, qual que é a questão do ambiente lá, como que você pode fazer para produzir e preservar, mas também explorar um pouco mais os recursos hídricos, né? Então a Embrapa procurando desenvolver, cultivar mais resistente a estresse hídrico, inclusive a gente aprende lá com o Mandacaru. A Embrapa acabou de lançar um bioinsumo, um bioproduto Auras, que foi desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, usando biotecnologia que a partir da bactéria do Mandacaru entender como que ela cresce e resiste ao estresse hídrico e criou um bioestimulante para crescimento de plantas, aí já testou com milho, com soja. Temos aí, aí você vai para o norte do país, quando a gente fala de sistema agroflorestal, né? A Embrapa tem experiências trabalhando com cacau, com pô-açu, açaí, né? E tem também experiências interessantes. Eu até comentei hoje na minha fala aqui, trabalhando com o cológio nosso, o Judson, lá da Embrapa Acre, que comentou que há 25 anos trabalhando com pecuária de leite de corte lá na Amazônia, eles, fazendo consórcio de pastagem com leguminosas, ali virou uma biofábrica de fixação biológica de nitrogênio. Entendi. E isso ele comprovou cientificamente, mostrando que nesses anos reduziu em 36% a emissão de gases de efeito estufa. Eu queria começar esse tema perguntando para você o seguinte, afinal de contas, o que é ser verde? O que é verde? Pois é, Carlão. Eu acho que essa é a pergunta mais básica e menos compreendida no debate contemporâneo. Porque quando a gente fala de transição verde, verde não é uma cor, não é algo que a gente capta pelo olhar. É uma condição econômica definida por padrões. São critérios que olham para as produções que nós comercializamos e dizemos, essa aqui é sustentável e essa não é. E de onde vêm esses padrões? Nos últimos 20 anos, eles vieram, sobretudo, de um conjunto de organizações sociais financiadas ou reguladas por países consumidores europeus. Então, lá fora, eles querem produtos que eles consideram sustentáveis. Criam padrões, botam as ONGs para certificar. E isso chega aqui sem debate e discussão, criando uma espécie de custo de ONGs para a nossa produção. O que nós precisamos compreender e debater é a nossa realidade produtiva tem critérios de sustentabilidade que são diferentes da realidade produtiva lá fora. E se a gente aprender a olhar as particularidades da maneira como a gente produz, a verdade é que o nosso produto brasileiro é muito mais verde do que o verde desbotado lá de fora. Valeu, gente! Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê seguramente nos nossos próximos programas. Programa Fala Carlão Oferecimento Bradesco De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.